Olá Papi Blue, olá Mami Blue, tratemos sobre extinção indireta das obrigações. Olha, você aprendeu comigo até agora que uma obrigação nasce para ser extinta. É um dos poucos institutos que nasce querendo morrer. E obrigação boa é obrigação morta, é obrigação extinta, justamente porque deixa o credor satisfeito e deixa o devedor livre. E você aprendeu comigo que o cumprimento da obrigação tem nome, chama-se pagamento. Já terminamos o instituto do pagamento. Mas aí fica a pergunta, fica a questão. Caso eu não pague, eu sou caloteiro, eu dei o pino, dei tilt? Não necessariamente. Porque existe algo chamado extinção indireta da obrigação. Olha pra cá. A extinção indireta da obrigação é o fim da obrigação sem pagamento. Exatamente. Não paga e ainda assim está dentro da lei. Então não necessariamente não pagamento quer dizer calote. Por quê? Porque existem formas onde não há pagamento, olha aqui, e ainda assim a obrigação está extinta. E está extinta dentro da lei. São várias formas. A gente divide em dois tipos, olha. Extinção indireta da obrigação própria, imprópria. Existem situações onde a própria lei diz que aquilo extinga a obrigação e são institutos criados pra isso. São as chamadas extinções próprias. Está aqui, olha. Remissão, compensação, confusão, dação, inovação e subrogação. Mas existem meios que não foram criados só pra isso, mas também são usados pra isso. Está aqui. É extinção indireta das obrigações impróprias. Impróprias. Faltou um acento aqui. Faltou um acento aqui. Bom, não tem pincel aqui? Tive que cortar pra ir pegar o pincel. Aqui, ó. Extinções impróprias. Transação, arbitragem, causa judicial. Vamos começar com elas? Vamos. Olha aqui. Transação é o acordo. É o acordo das partes extinguindo a obrigação. Simplesmente, um de nós é devedor do outro e a gente acorda, faz um acordo de que ninguém deve mais ninguém. Isso é chamado de transação. Artigo. Pode ser que nós tenhamos dúvidas quanto a haver ou não uma dívida, ou estejamos com algum litígio e não gostemos do poder judiciário, lento pra caramba. Então, o que a gente faz? Leva pro árbitro. Arbitragem. E nada impede que, por laudo arbitral, o árbitro diga, aqui não há mais obrigação. Arbitragem. Artigo. Arbitragem. Também no código, tá com o nome de compromisso. Arbitragem. Tá aqui. Ou então, pode ser que o juiz determine, de acordo com os fatos e fundamentos alegados pelas partes, que se havia obrigação ali, já tá extinta, por algum motivo, que venha da cabeça dele, fundamentado na sentença, olha aqui, causa judicial, artigo da sentença, tá no CPC. Então, essas são, olha, extinção indireta da obrigação, imprópria. Por quê? Porque são criadas também pra extinguir a obrigação, mas não só pra isso. Transação, arbitragem, causa judicial. Mas existem institutos que foram criados expressamente, especificamente, pra extinguir a obrigação sem pagamento. São esses aqui. Remissão, que é o perdão da dívida. Compensação, em contra de contas, duas pessoas são credoras e devedoras uma da outra. Confusão, união de credor e devedor na mesma pessoa. Novação, é a renegociação da dívida. E a subrogação, que é a substituição de credor e ou devedor. É óbvio que nós vamos tratar de cada uma. Vamos colocar aqui cada uma em uma aula, em um vídeo. A partir da próxima aula, nós começaremos a estudar essas formas próprias. Distinguir a obrigação de forma indireta. Começaremos com a compensação. Logo depois, trataremos sobre remissão. Depois, trataremos sobre confusão. E assim por diante, até terminarmos as formas indiretas de extinção de obrigação. Que você já sabe o que é, né? Extinguir a obrigação sem pagamento. Sem o cumprimento. Vamos a elas? É isso.